Policiais civis de Ortigueira e de Londrina prenderam o cidadão ontem também aqui na cidade de Londrina acusado de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo e também uso de documento falso o cara tem um monte de passagem pela polícia no estado de São Paulo e agora foi preso aqui em Londrina Policiais civis apreenderam um Corolla tomado de assalto em 2015 foi preso o Tiago de Assis Silva na zona sul da cidade lá no Jardim Montebello Doutor, como foi a apreensão desse carro e a prisão desse homem? Bom, policiais civis passaram pelo local, estavam de folga lá, mas perceberam que o veículo tinha algo de estranho notadamente no número do chassi marcado ali no vidro chamaram, acionaram aqui a inteligência de Londrina que foi até o local para dar apoio a eles e acabaram enfeitando aí a prisão desse cidadão Por que ele alegou, doutor, a respeito do carro? Não, ele fez, não disse nada, mas foi comprovado que o carro é produto de roubo aqui na cidade de Londrina no mês de setembro no mês de setembro de 2015 foi remarcado o chassi, mas já foi comprovado que realmente o veículo é produto de roubo Eceptação então, doutor? Eceptação e uso de documento falso, porque ele também apresentou uma identidade no nome de uma outra pessoa uma vez que tem mandado de prisão por tráfico Então ele ficou preso, ficou preso em razão Foi feito flagrante por receptação, uso de documento falso e também cumprindo de mandado de prisão por tráfico É, cumprindo de mandado de prisão por tráfico Ouvir com tráfico no interior de São Paulo, cara Traficante lá veio para Londrina, agora estava mexendo com coisa errada aqui em Londrina também Parece que Londrina ultimamente está traindo o tranqueiro, né? O que vem de bandido de fora para cá não é brincadeira Ouvir com tráfico no interior de São Paulo